O plano foi traçado, tô sendo ameaçado Sou magneto que põe reto metal amassado Essa cena tá torta, eu vou deixar retinha Vejo ela fria e morta, eu vou deixar quentinha Porque Deus não aceita nada morno Se tá no caminho errado ainda é tempo de fazer o retorno Não aceito suborno, eu não me rendi Nesse mercado sujo, eu não me vendi Não vou fazer extravagância pra ganhar atenção Se não eu ia pro Faustão, sou bobo do Projac Falo de Deus e de crime, eu tenho uma missão Me desculpe, eu não vou ser o próximo Tupac Nego se perde querendo ser igual fulano De longe tudo é perfeito, saia desse engano Conhece a qualidade dos outros mais do que as suas Se quer uma estrada diferente, então construa Sua mão não estende pra ajudar Só serve pra fazer parar Seria muito melhor maneta ficar Seus pés se apressam para fazer tropeçar Seria menos pior aleijado estar Seus olhos não deu necessidade, irmão Enxerga a distância quando tem vantagem em cifrão O pior cego tem olhos e não vê Não é boa influência que o sexo não quer se comprometer Rap até pode ser profissão Só não pode esquecer a função Quanto vale o nosso pecado? Amar-se e ser vivo de parco na mão Protestante que não contesta, ei! Como isso quando lhe interessa, ei! Só o insípido, sem valor, joga fora, é o que resta Repetidor de reescritura, interpreta, adoração fake Pelo menos ele é afinado, bendito, alto-tune, tipo um rapper Drake Do que adianta apertar o REC? Atualizado, fazendo traps Se sua cabeça continua servindo, surpresa que achar snapback Sem Deus é impossível ficar MEC, principalmente quem mente nas track Rap, gospel, rap, cristão, irmão, ou cristão, rap Isso não é sob dívida de um Mike? Não ameja a riqueza do Wike? Muito menos em busca de like, não dívida do corpo de Cristo com hype? Embaralho sua mente, cartas na manga, esse é o NERP das hype? Nocauteando o oponente, quebra o dente igual Mike Tyson Mike, Mike, hype, hype, life, life, naipe, naipe Apenas é o tema da Saif, Saif, Apenas é o tema da Saif, Saif E eles vão ver quando eu pegar a esquadrada Na quebrada, os amigos quebra, os tira em quadra As prima requebra, o som da quadra Mexam seus quadris, mas não muda o quadro Armei sua queda, peca Ush, vem preta de corte na régua Só moleque liso na cena, no bang é sem trégua Cês se querem like, os kit da Adidas e Nike Sem fundamento algum, busca pelo tal do hype Nois é favela e crente, usamo tene, boyzim Usa raida e suede, pegada nal do bene Merge mas sou um soco, pra outros sou um saco Botei só nesse suco, Masterchef de fato, saca? Soy Despacito, Luis Fonse Eu deixo marcas, não marquinhas, Dericka Bronze Neguinho de vila, suave como um monge Visão de quê? Chegamos longe Cris DRG do Rap Gosp, eu não Da rua Gosp, minha nova identificação No Hype Gosp eu poderia até ser Cris Trovão Mas sou terremoto, baixando essa terra de ilusão A água da vida, se vocês oferecem, não é de horas Atraem as vidas, não mata a sede porque é a miragem E você nem liga, será só antes a vida de mensagem Escolhem azeite, se é a água da vida e a água da verdade Quer cantar na conferência, a revolução Diz que as palmas louvam ao Senhor, mas não louvam Se pra Deus tem que ser o melhor, se ligue, irmão Para com teus raps, para, porque não é bom Se para, cê para, se para, se prepara E vê se para alguém, para te ajudar, para E pensa no bom samaritano, mensagem clara Levita e sacerdote, tem show no templo e não vão se atrasar Vem, 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 tão se achando surfando no raio Mas na onda da vida cês nunca droppou Meu flow é insano e eu sou Big Hider Avisa pra eles que o terror voltou Quero ver quem é quem nessa guerra de Mike Me chamem de tais do peso pesador Eu tô pelas vidas e não pelos likes Por isso Jesus me abençoou Se liga, irmão, vou te passar a visão Não tá nada bom, favela, caveirão Atividade dos alemão, em cima da laje, nesse mundão Para de show, desce do palco, terra ruim, mano, terra ruim, calado Discurso fraco, espírito opaco The houses down, chegou os brabo É os neguin da canela russa Ei, racista, atura ou surta Não se assusta, que nós ofusca No globo de ouro ou no prêmio pusca Bota a cara e se prepara Vim da senzala, salve, dandara Eu sou zumbi e ninguém me cala Somos Marielle, somos Rafa Braga Rafa Braga Rafa Braga Rafa Braga Rafa Braga Rafa Braga